Quero saudá-lo, vereador Marcos da Rosa, que ora preside essa sessão, em seu nome, saudar todos os colegas vereadores, saudar quem nos acompanha pela TVL, pela internet, aqui no plenário também nessa tarde, mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade, pela vida, pela possibilidade de poder estarmos aqui. Vereador Marcos da Rosa, ontem nós tínhamos, inclusive eu postei nas redes sociais, o dia do teólogo, e que tem uma importante missão nas suas mãos, nas suas palavras, na sua formação, de levar a palavra de Deus para as pessoas, orientando as mesmas, clamando a Deus também os caminhos, a direção, a sabedoria, e sobretudo conduzindo muitas vezes aquela palavra importante que vai fazer diferença na vida destes que em alguns momentos estão sentindo vazio no seu coração, no seu peito, e precisam dessa orientação. Então parabéns a todos os teólogos que nos acompanham nesta tarde. Estive, queria pedir para soltar as imagens, eu estive na tarde de sexta-feira, na última semana, visitando o Complexo Penitenciário de Blumenau. E fiquei extremamente feliz com o que eu pude acompanhar de resultado das obras desse Complexo Penitenciário. O vereador Robinho esteve representado pelo seu chefe de gabinete, inclusive na visita, e eu posso lhes dizer que o que eu vi, na realidade, representa aquilo que nós tínhamos como expectativa. Quando lá, em 2013, criamos a Comissão de Acompanhamento da proposta de execução do novo Complexo Penitenciário, e tivemos naquele momento eu e o vereador César Sim e o vereador Célio Dias, a oportunidade de irmos visitar o Complexo de Canhanduba, e lá nós visualizamos um espaço moderno de acolhimento, mas sobretudo de restrição de liberdade aos detentos que ali têm que cumprir por determinação de lei, porque infringiram a legislação a sua restrição de liberdade, a sua pena. E todos esses espaços me deixaram muito feliz, primeiro pela segurança, que acho que foi a primeira visão que eu tive, vereador Marcos da Rosa, a segurança. E, sobretudo, também aquilo que eu vejo como importante é a proteção aos agentes que ali vão trabalhar, porque o contato com o detento é quase zero, é mínimo. Ele é feito, todo o trabalho, como vocês podem ver nessas imagens, na parte superior. Tanto a manutenção de uma simples caixa de descarga, como toda a abertura e fechamento de portas é feito na parte superior do Complexo Penitenciário. Então, está de parabéns ao governo do Estado, são investimentos sem a compra do terreno de 36 milhões de reais, e que trazem ali um espaço para atender 599 detentos, propiciando, sobretudo, também a reinserção social desses detentos. Ouço, em a parte, o vereador Fábio Fiedler. Com a palavra, em a parte, o vereador Fábio Fiedler. Queria lhe parabenizar, vereador Mário, porque muitas vezes nós trazemos, e com razão, Vossa Excelência, eu, outros vereadores aqui que moramos perto do atual presídio, passamos a insegurança, e principalmente no contato com as pessoas, essa insegurança da comunidade lá do Passo Manso, enfim, e a angústia deles de que essa penitenciária saia do papel e fique finalmente pronta. E esse acompanhamento, feito por Vossa Excelência, traz para a comunidade, de uma forma geral, o resultado de uma pressão e de uma política também de ressonância da própria Câmara de Vereadores. Então, a gente tem que registrar isso, parabenizar o governo do Estado, e, acima de tudo, fazer coro para que a gente não pare no final dessa obra com os investimentos na área de segurança pública, que são sempre muito fortes na sociedade, quando a gente faz visitas ou quando a gente vai à população explicar. Então, parabéns aí pela sua visita, pela sua demonstração em relação a esse assunto. Se o presidente permitir, ouço, em a parte, o Ito. Vereador Ito, com a palavra em a parte, logo em seguida, vereador Célio Dias, e eu concedo, depois dos a partes, dois minutos para a sua conclusão. Vereador Mário de Embraão, parabéns por ter trazido essa matéria para apresentar em plenário. Seria uma das matérias que eu iria trazer na semana que vem. Importante, importante, que o senhor for verificar a situação que se encontra no atual presídio. É uma luta que, lá em 2013, nós começamos com a comunidade da Itopava, onde a gente conseguiu em torno de quase 5 mil assinaturas, lutando para que não fosse levado para as Itopavas esse complexo. Local ideal. Ideal, eu acho que é por aí mesmo. Tem que fazer uma ótima estrutura. Eu sei que quem acaba cometendo um delito tem que pagar por aquele delito, mas também é um ser humano. É um ser humano que tem que ter um espaço ao qual possa cumprir com igualdade. E também dizer que a Itopava ficou muito contente. A gente sabe que a nossa briga foi constante. Vocês também nos derem esse apoio, os vereadores. E a gente, sempre que puder, quer fazer essa parceria. Parabéns pelo assunto. Permite uma parte, nobre vereador. Já foi concedido, vereador. Obrigado, vereador. Também, engrossando o coro aqui do vereador Ito e do vereador Fábio Fiedler, parabenizá-lo pelo seu pronunciamento, pela sua visita. Eu não tive a oportunidade ainda de fazer essa visita. Mas passo por ali e vejo que a obra está em pleno vapor. Com poucas obras na região estão em pleno vapor, como essa obra do presídio. O que é muito importante, principalmente para a comunidade ali, é do Passo Manso, onde a V. Exª é vizinho, eu, vereador Becker. Mas fica aqui uma dúvida e um certo temor. Sabemos que o presídio do Matadouro ali em Itajaí, também quando foi feito o Caianduba, eles iam fechar o do Matadouro. Na verdade, hoje o do Matadouro continua a mesma coisa, e o presídio do Caianduba está cheio. Então esperamos, e aqui queremos solicitar o governo do Estado que faça o esvaziamento daquela área, porque já estamos ouvindo que aquele ali onde hoje tem o presídio vai ser o presídio feminino. Então nós temos a comunidade que continua com essa preocupação ali. Mas aqui fazer um agradecimento especial. O deputado Jean Kuma, que foi um dos deputados que mais lutou para que a gente pudesse ter um novo complexo penitenciário. Obrigado pela sua intervenção, anexo à intervenção de cada um dos vereadores ao meu pronunciamento. Quero fazer só um registro aqui, que dessas 599 vagas, infelizmente, e aí complementando a fala do vereador Célio, nós não vamos ter a oportunidade de ver o presídio da Água Verde Passa Manso fechar. Porque ele vai ser para os que já estão cumprindo pena e já têm decisão final. E os demais ainda vão continuar. Claro que há o espaço para a construção dos novos, tanto do presídio como do feminino naquele local. E eu acho que o nosso trabalho agora tem de ser cobrar a execução destas obras nesse local. Então, parabéns aí também a todos que colaboraram efetivamente para essa conclusão dessa obra, e em especial também aos deputados, como o vereador Célio mencionou. Queria pedir para ir soltar as fotos, antes de terminar o meu tempo. Na última sexta-feira eu tive a oportunidade... Não, Ari, não é essa. É do CIE. Na última sexta-feira eu tive a oportunidade de participar da formatura do Programa de Iniciação ao Trabalho do CIE. Foram, mais uma vez, 134 alunos que se formaram nesse espaço, nesse momento. É um programa do CIE, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, que lá em 2005, então eu tive a oportunidade de iniciar. Já são mais de 2 mil jovens que participaram nesse programa, e o governo municipal está dando continuidade. Parabéns ao CIE. Tive a oportunidade de entregar uma moção. Queria pedir para o Ari manter a foto da entrega da moção, ainda, ao presidente do CIE, que é a quarta foto ali, a entrega da moção ao presidente do CIE, Mércio Felsky, por todo o trabalho, o magnífico trabalho, que o CIE tem executado aqui na cidade de Blumenau. E, mais uma vez, eu quero parabenizar ao CIE, à Secretaria de Desenvolvimento Social, e dizer que é uma satisfação poder ver resultados e ações como esse da formatura de jovens, preparando eles para o mercado de trabalho num momento tão difícil da nossa cidade e da nossa sociedade frente ao aumento do desemprego. E, para concluir, desejo que Deus abençoe seus lares, suas famílias, como tenha abençoado a mim. Obrigado, um grande abraço. Obrigado, um grande abraço.